Iniciando então a nossa aula aqui de rebocadores, a parte de rebocadores portuários, o capítulo 1 que fala de classificação de rebocadores. Nós vamos ver que essa matéria contida no livro Rebocadores Portuários é um resumo do resumo do que tem no Togius Import. Então nós vamos ver aqui muitas coisas que estão até repetidas, conceitos repetidos, que também não poderia ser diferente, o conceito tem que ser o mesmo. Mas aqui no rebocador portuário pelo menos tem a facilidade da leitura em português e as explicações algumas são bem até mais simples e direta e serve para ratificar todo o nosso conceito. Então vamos lá. Ele inicialmente mostra essa divisão. Rebocadores com propulsão convencional, que são aqueles mais antigos, com dois hélices ou um hélice só, um eixo ou dois eixos. Tradicional, com um hélice e um lemezinho atrás. E os com propulsão azimutal ou cicloidal, que já são os mais modernos aí, que já vieram fazer uma revolução de qualidade, um upgrade de qualidade muito grande. Então como nós vimos, o convencional tem um ou dois eixos. E esses azimutais, os propulsão avante, que são os nossos tratores, e o propulsão a ré, que são aqueles tratores reverso ou ASD. Falando apenas agora do rebocador convencional, ele faz um resuminho, que isso daí a gente bate muito nessa tecla lá na aula do Tugius em Port. Mas primeiro, tem a capacidade de manobra limitada. Isso foi observado nos anos de uso do rebocador convencional, né? Que ele atende muito bem o rebocador do navio que estiver com pouca velocidade, ou estiver praticamente parado, né? Muito pouca velocidade. Mas quando o navio tinha velocidade, ele tinha uma dificuldade de manobra aí. Então com o navio parado, ele é perfeito, é tranquilo, ele empurra e puxa com o cabo, etc. Mas quando tem alguma coisa diferente, uma corrente, um vento forte, qualquer coisa que complique, a capacidade de manobra dele é limitada. Estabilidade é crítica. E nós vemos isso no Tugius em Port também, vamos ver aqui também. Como que o rebocador convencional, quando puxando com o cabo a proa do navio, ele tem um problema de estabilidade muito grande. Então se você vê um navio aqui, e aqui está um rebocador convencional, quando ele puxa essa força aqui, e mais a posição do leme, tende a fazer o rebocador emborcar para cima do navio. Já quando você tem aqui um rebocador trator, né? Um rebocador trator, que tem o seu cabo aqui, é o contrário. Esse ele é puxado para cá, mas ele tem uma força contrária e facilita e evita o emborcamento do rebocador trator. Já o do convencional é muito sério isso. E nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para avante, com desenhos bem melhores aí. Mas só ter essa noção agora, de que ele tem problema de estabilidade realmente. A força de tração, quando a máquina é a ré, é muito inferior daquela com máquinas adiante. Se ele tem o passo fixo, é da ordem de apenas 60%. E se tiver passo controlado, é pior ainda. É da ordem de 40%, 45%. Ou seja, menos da metade da potência avante, ele consegue ir para a ré. O que não acontece no trator, o trator reverso. E o ponto de tração, do tom em point, do rebocador convencional, tem o gato de escape a ré, e que é por anteavante do propulsor. Esse daqui é uma das grandes coisas boas do rebocador convencional. Se você pegar aqui só o casco, você tem o ponto de reboque aqui, o famoso T, o tom em point. Mas ele tem a propulsão, vou botar aqui o P, os dois eixos aqui embaixo, por exemplo. Então, quando você olha assim por cima, você vê aqui o ponto de reboque, o ponto T, e aqui os pontos de propulsão. Então, quando a propulsão está indo aqui para avante, o rebocador está indo para avante, ele está fazendo uma força empurrando o ponto de reboque. E quando ele empurra, ele tem mais facilidade de se alinhar com o cabo, de ficar menos torto. Ele fica com o navio sendo rebocado aqui. Ele consegue praticamente se manter com a mesma proa do navio, mesmo puxando avante. O rebocador trator consegue fazer isso também, mas já custa de um esforço muito maior. Porque o rebocador trator, ele é o contrário. Ele tem a sua propulsão aqui e o ponto de reboque aqui para trás. Então, na realidade, ele está puxando o ponto de reboque, esse ponto T. Então, o rebocador trator, nesse caso, ele tem uma tendência grande de se alinhar, seu eixo diametral, se alinhar com o cabo de reboque. Então, ele gasta muita energia para tentar se manter nessa proa aqui. Menos energia é gasta pelo rebocador convencional. Porque o ponto de reboque está sendo empurrado, não puxado. Quando você puxa, você tem de alinhar o eixo diametral do rebocador com o cabo de reboque. Quando você está empurrando, não. Então, essa postura desse cabo, esse gato de escape por anteavante do propulsor, é uma das grandes coisas que tem no rebocador convencional. Então, aqui nós vemos o Towing Point. Então, nós temos aqui a propulsão dele, né? Aqui o Towing Point. Então, como eu digo, você dando a propulsão, você está empurrando o ponto de reboque aqui. Com o de um eixo, esse é mais limitado ainda. Ele é muito mais usado para reboque de chatas, barcaças, com apoio portuário, né? Pode até ser usado para navio, mas o navio tem que estar parado e, mesmo assim, ele tem certas dificuldades. Mas ainda é útil. Ainda consegue fazer o seu serviço aí. Está com muita limitação, mas faz. Ele atua bem em reboque com o cabo pela proa de um navio com baixa velocidade ou parado. Ainda consegue fazer isso. E consegue até empurrar desde que o navio esteja parado. Porque se ele ficar no puxa e empurra, com o navio com um pouquinho de velocidade ou com alguma corrente no local, parcela da potência gasta para ele tentar se manter perpendicular ao costado. Porque se nós temos o navio aqui, nós temos o rebocador aqui, se esse navio está com o segmento, né? Nós temos a força da corrente, do fluxo, né? Contrário aqui, que vai tender a entortar esse rebocador. Então, ele tem que gastar parte da energia para segurar. E, às vezes, não consegue fazer isso sem um cabo passado da sua popa para a proa do navio para segurar isso aí. Então, ele tem muita dificuldade. E, concluindo aqui... Para operar no costado, a necessidade do cabo prendendo na sua popa o navio, como eu acabei de desenhar aqui agora. Agora, o de dois eixos, ele já ganha uma flexibilidade muito maior, né? Porque, por causa dos seus dois eixos, ele consegue fazer um conjugado, né? Posicionar melhor o navio, assim, dar mais giro de um eixo do que o outro. Ou seja, ele tem mais facilidade para se posicionar até no costado do navio. O binário de força se soma à ação do leme, para você governar. O leme é que governa a popa do navio. Mas, um binário de forças, a gente sabe também, né? Porque é aquele modo bicicleta. Dando avante aqui e a ré aqui, você vai tender a levar a proa para o boreste. Então, mesmo que você tenha um leme colocado para o boreste aqui, né? Para jogar a popa para o bombordo, esse binário ajuda bastante o que está escrito aqui. Atua bem em reboque com cabo pela proa também, de um navio também com baixa velocidade. Igualzinho de um eixo. Em puxa e empurra, agora, diferentemente de um eixo, que tem muita dificuldade para se manter vertical, ele consegue se manter perpendicular ao costado com mais facilidade. Mas, mesmo assim, ele perde bastante potência, tá? A utilização na popa, um navio com segmento, é desaconselhável. Pois assim, também desaconselhável para o navio, o rebocador de um eixo. Isso tudo por causa da superestrutura dele, é que atrapalha tudo. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Você tem um navio aqui. Se você tem um rebocador que está aqui, o cabo do rebocador sai do seu ponto de reboque, que é a ré, né? Então, você tem aqui, vamos botar o cabo aqui em verde. Então, o cabo está preso aqui, tá? Se esse rebocador quiser se deslocar para o outro lado, não podemos esquecer que ele tem uma superestrutura aqui, ó. Então, na hora dele virar, se ele tentasse se manter nessa situação, esse cabo, se eu desenhar de novo aqui a superestrutura, o cabo que está preso lá a ré, ia passar por cima da superestrutura. Ele não consegue fazer isso. É o único rebocador convencional que tem a superestrutura atrapalhando. Então, o que acontece normalmente, esse rebocador, ele tem que girar sempre dando a popa para o navio. Para passar para o outro lado, por exemplo. Porque aí sim, aí nessa situação, o cabo de reboque está sempre preso. Então, ele consegue girar. Ele não consegue girar com a proa apontada para o navio, porque ele tem aquela superestrutura que atrapalha. Então, o que ele diz aqui, ó. Utilizar na popa do navio com segmento é desaconselhável. Também por causa de um eixo. Ele tem muita dificuldade aqui. Podem contar com um terceiro eixo fixo para uma potência central. Isso é mais raro de ver um rebocador convencional com três eixos. Porque ele tem um eixo fixo, que não se altera nada, né. Ele mantém direitinho só para a potência central. Enquanto outros dois jogam água no leme e você pode jogar para um lado ou para o outro. E também fazer o conjugado para avante e para ré. Mas isso é muito raro de ver.